Bom galera, olha como ficou o ré trocado, certinho o alinhamento ali na folia, bomba da água nova, aquilo que tem lá não é água, não é óleo, é água, ela é livre, correto o alinhamento, eu sempre gosto, porque eu não assisto o alinhamento ali, o rolamento da folha, tem que ver se vai vazar alguma coisa de óleo também. Assim quando é oito válvulas é mais simples o funcionamento, só pulir aqui a bomba d'água ali, que pensou, e o grenado lá em baixo, olha lá, pensando que o alinhamento ficou certinho, fazendo assim não tem dúvida nenhuma, ficou certo mesmo. Olha o tensor lá, certinho, trabalhando, não tem erro, depois que se o cliente quiser ele manda lavar o motor com água quente, eu não consigo lavar o motor, porque eu limpei o que deu aqui. A torreia ficou bem limpinha. Bom galera, finalizando o serviço do Fox hoje, foi no corpo de borboleta, trocado todo o líquido de freio dele das rodas do reservatório, foi tirado, senão a gente só não tira o reservatório para não quebrar, ele é muito ruim de tirar lá e pode quebrar, mas a gente deixa escorrer todo o líquido velho, coloca o líquido novo e sangra as rodas. Vela, cabo, como eu falei ontem, ZK, limpeza de bico, escorreio já estão tudo montado já, correio dentado já está no lugar, olha a diferença do disco de freio novo e as pastilhinhas lona nova, o anti-chama também já está no lugar já, aqui a parte de baixo está finalizada, falta colocar essa protetora aqui de para-lama, atrás, lona nova, cim de roda novo, tambor retificado, sempre que tu for trocar lona de freio ou sapato de freio completa, tem que retificar o tambor ou colocar novo, olha ali aquele esquema que eu falei, descinar o caninho da lona, para encaixar certinho no tambor retificado, regulado certinho já ali na cunha, está prontinho esse lado já, aqui do lado de cá também já está pronto, senão vou desmontar o tambor aqui de novo para, só para não dar mais trabalho, que preguiça mesmo, esse cubo aqui tem que destrocar amanhã, que no fim eu acabei na correria montando o cubo de 4 furos, um de 5, acontece né, do lado de cá também já foi trocado o disco já, pastilha, está aí sendo finalizado já o serviço, amanhã já fica pronto já, e aí tá aí galera, acompanha aí o nosso serviço aí, curte a página e nos ajuda a crescer, valeu! Tchau, tchau!